Ajuda aos idosos que vivem em asilos. A União vai repassar às instituições de longa permanência para idosos um auxílio financeiro emergencial no montante de até 160 milhões de reais. Os recursos poderão ser usados em ações de prevenção e controle da infecção dentro das instituições, compra de insumos e de equipamentos básicos para a segurança e higiene dos residentes e funcionários, além da compra de medicamentos e adequação dos espaços para isolamento dos casos suspeitos e leves de Covid-19. A lei foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro e publicada hoje no Diário Oficial da União.